Um barão vai te pegar, um barão, te amo, um falcão, te amo, Erika Boa, boa rapaziada, começando mais um vídeo no canal depois de meses sem aparecer aqui, certo? O canal era uma coisa que eu falei que eu nunca ia parar e eu acabei parando e me arrependo muito Tô tentando voltar com os vídeos, vou tentar gravando de outra pegada, certo? Tô aqui, nem sei se eu mostrei no canal, nem mostrei, essa é minha casa nova, ali tá meu carro, certo? Essa é nossa casa nova, Alanis, e aí fia? Tá na ressaca? Ontem ainda foi no show do Pericles, mano, tá na ressaca? Nossa senhora, vou deixar um trecho aí pra vocês verem Pega esse kit de milhões que eu vou usar hoje, hein? Calça da Lacoste, a pura, com a camiseta polo, a pura também, vamos de marcha, hein? Vou usar meu esporte também, faz tempo que eu não uso, tá meio sujinho, mas dá nada Bora começar a noite, irmão! Tá aqui pra frente, é só? Pra frente! Vamos de marcha! É difícil ter que me aceitar Uma vez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando na durada Vamos de picar de Deus mais que a gente não ocorre na hora errada Eu vou usar meu esporte também, viva toda Ele me aceitar E aí, faz o Brasil então nós te acompanhar É o seu de paz Eu sou toda ação Eu vou ser Eu já tentei Eu já tentei Eu vou falar Eu tenho uma reja Eu vamo para casa Eu tenho você O quanto nós causou ontem Vou sair pra almoçar agora, mano E vamos de marcha, né? Os vizinhos tão tacando o baile ali Quando é eu, o pau quebra, mano Posso nem falar aqui no condomínio Já vou começar mostrando o perrengue chique Nossa porta não tá funcionando, mano Olha o tamanho da porta, né? Tem que fechar lá na mão e sair por trás Mas essa é a nossa casa, basicamente Ela tá mó bagunça Outro dia eu mostro o melhor pra vocês Mas tem uma jacuzzi ali no fundo A gente faz várias resenhas Por isso que eu quero voltar a gravar, entendeu, rapaziada? Porque a gente faz vários bagulho da hora Vivendo vários negócios loucos E eu não gravo mais Os vizinhos Quando é nós que vai fazer uma festinha? Nossa Vou mostrar pra vocês o lado ruim de ter mulher agora Olha o seu carro, como fica Olha isso Olha o tanto de lixo que ela tá tendo que tirar do carro É, tem mulher é isso, filho Tô vendendo esse carro aqui Quem quiser comprar é só chamar, mano Vambora Quiser comprar Vem nas propostas Que pode ser seu, hein Então é isso Bora de marcha Certo? Vamos encostar ali pra almoçar agora Só acompanha Que hoje o bagulho vai ser louco Não vai fazer vários bagulhos, né? Não vai fazer porra nenhuma Acompanha aí Mano, e ontem que eu fui no rolê Aí era Thiaguinha, Pericles E a Alanis não conhecia Eita, quase que eu bato carro Ai, caralho E a Alanis, olha aí, ó A Alanis não conhecia nenhuma música, mano É muito ruim você ir pro rolê Que a pessoa não conhece Nossa, só essa que ela conhece Mas, mano, meu sonho era ter tirado uma foto com o Pericão E eu não consegui, mano Mas tá bom, né? Oportunidades aparecem Vai ter outras Não era sua mãe que falava que o Pericão era diretor de uma escola? O Pericão, ele é de São Caetano lá E ele era diretor Não, não é diretor Inspetor da escola que minha mãe estudava, mano Mas devia ser mó legal, né? Minha mãe falava que não Na época da escola, minha mãe falava que ele era bem bravo Hoje em dia, pode ser que ele tenha ficado manso, entendeu? Mas na época ele era bem bravo, hein? Fazer o que? Viemos almoçar aqui na Marina Certo? Tô escolhendo aqui o que que nós vai comer Mano, eu tenho uma brisa que eu gosto muito de ambiente assim, tá ligado? Comer em ambiente aberto Arejado Com musiquinha assim, ó Vendo a piscina Não vou nem entrar na piscina, tá ligado? Mas só a brisa de você ver a piscina Não ensina se você pegar alguma lancha Alguma aduna ali embaixo, certo? Cheguei agora Hora fazer o pedido aqui Certo? Uma guia tecnológica Pediu um drink pra Alanes E ela tá fazendo desfeita, vai Foi caro, viu? Pode beber que eu pedi pra você Tomando as porçãozinha Vai, filha Vê se é bom A mulher falou que é o carro-chefe da casa Vamos ver E aí? Muito bom Sério? Muito, muito, muito Carro-chefe mesmo? Carro-chefe da feira Já fez balé, já? Resolvemos ficar em casa mesmo Hoje gravei mais o meu dia-a-dia De uma forma mais tranquila É o que eu tô querendo trazer pra esse canal Pra mim postando vários vídeos aqui, rapaziada Por que que eu tô sumido aqui do YouTube, rapaziada? Tô focado no meu Instagram Lá, meu Instagram tô postando todo o meu dia-a-dia Tudo que eu postava no YouTube Eu tô postando no Instagram, entendeu? Lá tô fazendo minhas açãozinhas Tá acontecendo muita coisa Inclusive tá acontecendo uma ação agora Que joga 5 centavos E você ganha 2.500 reais por 5 centavos E a pessoa que mais garante número Leva aqui então também Como que faz pra participar? Vou deixar o link aqui na bio Na descrição Você vai clicar na descrição aí Você pode participar com 5 centavos Mano, onde você já se viu isso? Com 5 centavos você leva 2.500 Fechou? Todos os resultados são pela Loteria Federal Então pode participar Pode confiar que o bagulho aqui é mil graus É por conta disso que eu tenho saudade De gravar por YouTube, ó Todas as placas Todo dia que eu vejo aqui eu falo Mano, tem que voltar com o YouTube Entendeu? Instagram é da hora Mas não é igual o YouTube Olha aqui que eu vim trombar Já tá mais louco que o Batman, meu Os caras já tão loucos, mano Que nem amor Rapaziada Colei no baile, hein Ó homem Gostão Tá casado hoje, viado? Eu apoio esse casal Até meu irmão brotou hoje, hein Velho da lança Velho da lança É você? Tá bancando ele? Tô Toma, filho Colamos no baile aqui, rapaziada Toma, filho Sou a esponha Presente? Alane, sempre animada Colamos no baile Vambora Vambora Vamos lá Vamos lá Vamos lá e eu tenho aqui ó eu já tá com o artista lá eu tô com o homem na parte de hoje depois do pai já vai me arrastar já é os bravos em que é os caras tá mais louco que o batman já sabe nem o que faz ó fez sinal do dedo do meio era pra fazer um joio e fez o dedo do meio então é isso rapaziada esse foi o vídeo aí se gostou deixa aquele likezão para nós fechou se inscreve no canal e comenta todo mundo hashtag Ander Show voltou que eu vou dar coração em todos comentários fechou rapaziada é nós é muito importante o seu like nessa volta e o seu comentário para o vídeo recomendar e nós voltar com tudo fechou me acompanha no Instagram lá que é arroba Ander Show 1 fechou e na bio aqui vai tá minhas açãozinha também joga 5 centavos leva a rodadinha e quente fechou vamos embora marcha e é nóis